É de imbecer na voz E vem gulau no beat Quando o grave toca as mina se solta Quando o grave toca as mina se solta Ela se joga, ela se bola Ela se joga, ela se bola Movimenta com jeitinho Descendo devagarinho Com esses corpinhos lindos Agora cês vão subindo Vai debocha, ai ai Vai se empolgar, ai ai Vai debocha, ai ai Vai se empolgar, ai ai Quando o grave toca as mina se solta Quando o grave toca as mina se solta Ela se joga, ela se bola Ela se joga, ela se bola Vem tum, 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 balançando Vem tum, tum, rum, requebrando Vem tum, tum, requebrando Quando o grave toca, as minas se soltam Quando o grave toca, as minas se soltam Ela se joga, ela se bola Ela se joga, ela se bola Movimenta com jeitinho Descendo devagarinho Com esses corpinhos lindos Agora cês vão subindo Vai e debocha Ai, ai, vai se empolgar Ai, ai, vai e debocha Ai, ai, vai se empolgar Ai, ai, ai Quando o grave toca, as minas se soltam Quando o grave toca, as minas se soltam Ela se joga, ela se bola Ela se joga, ela se bola Ela se joga, ela se joga, ela se joga, ela se joga Obrigado.